Ed Rothberg pediu demissão da Atari depois que ele descobriu que seu jogo ia ser usado para matar pessoas de verdade. Pois é. Em 1980, os arcades faziam apenas pixel art, mas a Atari havia desenvolvido um sistema onde o programador entrava o Pixel A e o Pixel B e o CPU completava com uma linha. Foi um sistema baseado na criação de Steve Russell, mas que era feito com osciloscópio e máquinas gigantes. Desenhar vetorialmente elevou os gráficos dos arcades a possibilidades praticamente infinitas, mas criar jogo assim era muito difícil. E Ed Rothberg se tornou especialista nesse sistema, conseguindo gerar imagens tridimensionais na época. Ele pensou em pontos de fuga e perspectiva. O cara foi um gênio. Seu jogo em 1980 ficou tão bom que um general das Forças Armadas dos Estados Unidos, ao ver aquele gabinete com periscópio, movimento analógico, pensou vou levar isso para treinamento dos meus militares. Ele havia acabado de produzir o tanque O'Brien Fighting e precisava de alguma coisa para treinar os soldados. Rothberg se recusou a criar um sistema de simulação do tanque e pediu demissão da Atari. Mas por conta do seu contrato e por falta de perspectiva de trabalho, ele decidiu fazer desde que a Atari refizesse o seu contrato, dizendo que nunca mais ele iria trabalhar para o exército. Ao terminar o projeto, ele resolveu usar esse seu novo expertise para criar um outro arcade, o simulador de X-Wing do Star Wars, um dos maiores sucessos de jogo de arcade da década de 80 e um jogo muito à frente do seu tempo.